Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Valentim e hoje trago para vocês a nossa terceira parte da solução da prova da EA de 2022-1 ou seja, é a primeira prova do ano de acesso para o curso de formação de sargentos lembrando, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva deixe seu comentário, interaja vamos fazer disso uma sala de aula agora chega de papo e vamos à questão de número 55 um número complexo tem argumento θ igual a 5π sobre 6 e módulo igual a 6 a forma algébrica de Z é bom, isso aqui é até mesmo básico dentro dos números complexos por quê? porque a forma de você escrever um número complexo Z pode ser o quê? Rho, uma letra grega, que é considerado um módulo do complexo cosseno do argumento, mais i vezes o módulo, vezes o seno do argumento, que é o ângulo então daqui a gente já chega na forma algébrica como assim? z vai ser o módulo, que é 6 cosseno de 5π sobre 6 mais i vezes 6, vezes o seno de 5π sobre 6 agora basta a gente saber quanto que é o cosseno e o seno de 5π sobre 6 e aí eu vou usar aqui um círculo trigonométrico para fazer rapidinho para todo mundo entender de uma maneira rápida e prática bom, primeiro vamos ver quantos graus são 5π sobre 6 5π sobre 6 π sobre 6 são 30 graus 5 vezes 30, né? 150 graus π sobre 6, ó, 180 graus dividido para 6 dá 30 vezes 5, 150 graus e o 150 graus ele está aqui no segundo quadrante, ó 0, 90, 180 então 150 está aqui então ele é equivalente, ó cosseno de 150 graus e o seno de 150 graus vamos ver que ele é tem o mesmo valor em módulo do seno e do cosseno de 30 graus porque quanto falta para 180 aqui, ó faltam 30 graus e ele é equivalente ao 30 do primeiro quadrante ou seja cosseno de 30 seno de 30 já sei o valor agora falta descobrir o sinal se é positivo ou negativo e aí que você tem que prestar atenção no que está acontecendo aqui o eixo dos senos é o vertical e o eixo dos cossenos é o deitado com sono deitado sem sono em pé o pessoal usa isso aí para memorizar então o cosseno de 30 é o mesmo valor do cosseno de 150 porém negativo porque 150 graus está no segundo quadrante e no segundo quadrante o cosseno na projeção é antes do zero ou seja menos e o seno continua sendo positivo porque está aqui ó na projeção acima do zero ou seja o cosseno de 150 graus que é o 5π sobre 6 vai ser menos o que? raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 vai ser mais meio substituindo aqui no z 6 que multiplica o cosseno que foi menos raiz de 3 sobre 2 mais i vezes 6 vezes o seno que é meio então o z vai ser o que? metade de 6 3 menos 3 raiz de 3 mais metade de 6 3 3i se você olhar as alternativas menos 3 raiz de 3 mais 3i letra a beleza? muito bem vamos seguir e aí? já estudou complexos? já viu isso? tem que estar preparado essa questão aqui ela é mais longa do que difícil o gráfico mostra o consumo médio da gasolina em km por litro dos veículos de uma revendedora de automóveis com base no gráfico é correto afirmar que a quantidade de veículos da revendedora que percorrem 10 km ou mais com 1 litro de gasolina corresponde a quantos por cento do total de veículos da loja? bom ele quer 10 km ou mais com 1 litro considere que a cada classe o intervalo é fechado no limite inferior e aberto no limite superior o que é isso? o limite inferior conta o limite superior não conta vou te mostrar aqui por exemplo consumo por litro então a gente pode botar assim consumo quantidade beleza? então com consumo de 6 km por litro quantos nós temos? 6 olha pra cá 7 km por litro quantos nós temos? 6 também beleza agora o 8 não conta pra cá pro 6 lembra? limite inferior é fechado o 6 é fechado faz parte o superior é aberto ou seja na próxima classe que ele vai contar ou seja nessa segunda classe aqui o limite inferior 8 é fechado ou seja o 8 tá contando aqui no 10 então como o consumo for 8 vão ter a quantidade de 10 quando o consumo for 9 vai ter a quantidade de 10 também e quando o consumo for 10 não conta pra cá conta pra segunda pra terceira classe aqui ou seja o 10 vai subir até o 12 o 11 o 11 vai subir até o 12 e o 12 já é a quarta classe ele é o intervalo inferior pra quarta classe ou seja fechado ele vem até o 14 então a quantidade são 14 veículos cujo consumo é 12 quilômetros por litro beleza vamos continuar então tem o 13 que vai até o 14 vamos lá e o 14 ele já pertence a última classe vai até o 8 então 14 quilômetros por litro eu tenho quantos veículos 8 15 quilômetros por litro eu tenho 8 também aqui que muito aluno erra você tem que obedecer essa restrição o inferior é fechado e o superior é aberto ou seja o 14 conta o 15 conta o 16 não conta só contaria se eu tivesse uma nova classe aqui então eu paro e atendo o percentual que a questão quer ou seja ele quer 10 quilômetros ou mais com um litro então ele quer daqui pra baixo então vamos ver o total então o percentual eu vou tirar o que? a parte pelo todo a parte que ele quer contando daqui pra baixo beleza então se você somar 12 12 14 14 14 8 8 você vai ter 68 e se você somar todo mundo você vai ter 100 e a questão te presenteia com esse 100 porque já tá pronto não precisa nem dividir 68% letra C beleza e aí foi difícil foi fácil deixa aí nos comentários pra gente entender qual é o grau de dificuldade dessa questão vamos seguir a última questão desse bloco dessa terceira parte é interessante vamos falar na mesma aula duas questões que envolvem círculo trigonométrico essa aqui então sejam os arcos de 480 graus e menos 4 pi sobre 3 posso chamar de A e de B tem problema eu quero entender onde é que está o A e onde é que está o B 480 graus são uma volta completa mais 120 graus beleza uma volta completa eu começo aqui no zero giro e paro aqui então ele não vai me revelar quadrante nenhum quem me revela quadrante são 120 graus por quê porque eu estou no zero 90 120 mais ou menos aqui então o A está aqui no 120 graus vamos achar onde é que está o B algumas coisas que você precisa saber primeiro 4 pi sobre 3 pi sobre 3 é 60 sabe por quê equivale a 180 graus dividido por 3 60 60 60 vezes 4 240 ah Valentim menos 240 graus é fácil sim só que você tem que atentar para esse sinal de menos aqui porque quando é menos rola ao contrário ou seja o sentido normal é o anti-horário né quando for positivo quando for negativo anda para trás zero aqui seria o menos 90 aqui seria o menos 180 e aqui seria o menos 240 ou seja o B também fica na mesma posição do A de novo zero menos 90 isso voltando menos 180 voltando e agora para 240 falta quanto 60 né então voltando 60 graus menos 180 aqui pararia o menos 240 graus que ocupa a mesma posição do 120 beleza bom então eles rodam 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 um para a esquerda outro para a direita e param no mesmo lugar então eles pertencem ao segundo quadrante e são côngros ou seja ocupam ali a mesma posição no arco beleza bom de qualquer forma muito obrigado por terem ficado até aqui espero que tenham entendido e gostado dessa aula no mais só tenho a agradecer e posta aí que você ficou até o final você é um guerreiro você não desiste nunca porque a vitória é o seu retorno valeu muito obrigado e até a próxima valeu a próxima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma